Nós estamos aqui às margens da PI 143 que liga Oeiras à colônia. Agora há pouco estamos registrando aqui esse fogo imenso aqui ao lado da PI. Ali já próximo ali uma viatura do Corpo de Bombeiros, aqui vindo de Oeiras. Estamos aproximando aqui do fogo. Um absurdo isso aqui, ó. Um absurdo, rapaz. Viatura aqui. PI 143. PI 143. Pai 4,5 partenários. Fui. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O pessoal do bombeiro já está aqui combatendo incêndio. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.